Olá a todos, o meu nome é Marta e hoje vamos falar das leituras que fiz em Abril. Não sei se se lembram dos livros que eu queria ler em Abril, mas eu fiz um vídeo a falar sobre isso e hoje vou-vos mostrar os livros que eu consegui ler. Então, nesse vídeo eu disse que queria ler, ao todo, se não me engano, uns 4 livros. Acabei por ler mais, ainda não acabei totalmente os livros que eu gostava de ter lido, estou a meio de 2, mas Abril ainda não acabou, hoje ainda é dia 30 e ainda existe um bocadinho de tempo hoje que eu talvez consiga acabar um desses livros. Então, o primeiro livro que eu li em Abril, aliás, eu acabei de ler porque este eu já tinha começado em Março, é The Smoke Thieves de Sally Green. Ok, este livro é, este livro veio com a minha Illumicrate Box de Março, Fevereiro, já não sei, acho que a box é de Março, veio com este livro, é uma edição que ainda não saiu, portanto é um livro que só vai sair em Maio, no início de Maio, se não me engano, 3 de Maio, isto é um chamado Ark, portanto é uma cópia não acabada e não existe à venda, mas veio com essa box. Eu fiquei super curiosa, porque primeiro o livro, se vocês conseguirem ver, é super bonito, tem as páginas em violeta e então o livro está simplesmente super giro. E chamou-me a atenção, porque aqui diz A Princess, A Soldier, A Hunter, A Traitor, A Thief E pronto, e portanto, basicamente isto fala sobre estas personagens todas e fiquei super curiosa e, melhor ainda, adorei o livro, acho que o livro está espetacular. Não sei como é que vai ser a edição oficial do livro, não sei se essa capa vai ser parecida ou assim, mas está muito fixe. Gosto bastante de autora escrever em vários pontos de vista, em vários personagens, que se vão interlaçando ao longo do livro e vão-se conhecendo uns aos outros e vão todos tendo relações com os outros e depois, no final, é que existe mesmo, se está comendo a ver, que temos aquela sensação de, é agora, é agora que eles vão todos interlaçar, vão todos perceber quem é quem e é ali um final espetacular, que dá vontade de continuar e acho que, não sei se isto é uma saga, se é uma trilogia, mas estou super entusiasmada para o próximo. Só que o pior é que isto, este livro supostamente ainda não saiu e eu já estou ansiosa pelo segundo, portanto... Mas, pronto, para quem gosta de ler em inglês, quando ele sair em maio, eu aconselho mesmo. Então, este foi o primeiro livro que eu acabei em Abril. O segundo livro que eu acabei em Abril, também da Box Illumicrate, Blood and Sand, de C.V. Wick. Eu já fiz um vídeo a falar deste livro, portanto não me vou alongar na explicação, mas posso dizer que era espetacular. Isto basicamente é como se Spartacus, que vocês não é bem conhecer, que é um nome bastante conhecido, era como se fosse uma mulher, uma mulher, uma jovem mulher. Portanto, é à volta desse tempo, portanto, dos gladiadores, em que os governantes que viviam em Roma, pronto, eram mestres, eram donos de vários escravos, que alguns eram gladiadores e basicamente é nessa altura em que Roma está a ascender e esta é a história que faz-nos lembrar um bocadinho de Spartacus, mas se não fosse uma mulher. E está muito bem escrito e eu gostei bastante. Segundo livro de Abril, terceiro livro de Abril, finalmente, acabei, eu já andava a ler este livro, acho que desde fevereiro, se não me engano, e acabei, 1032 páginas, não é que o livro seja enormemente grande, porque eu já li livros bastante maiores, só que é um romance histórico e para quem gostou mal a ler romances históricos, sabem que às vezes não se lê assim, que é uma leitura um bocadinho mais cansativa, mais, um bocadinho mais de sumo e não se lê do pé para a mão e eu demorei algum tempo, estou sincera, a ler este livro. Este é o, é o quarto, é o quarto livro da saga Outlander, de Diana Galvan, que, em português, que faz parte da saga Outlander, estes chamam-se os campos do ator. Se vocês conhecem, também existe a série em televisão. Se não me engano, a última série em televisão que saiu foi, foi, a série que saiu na televisão faz referência até ao terceiro livro desta saga, portanto, isto já não aparece, o que está deste livro já não aparece na série, mas eu aconselho mesmo, aconselho tanto a série em livros como a série em televisão, gosto bastante, e este livro, demorou a ler, mas valeu a pena, não foi dos meus favoritos da saga, achei que era muito extensivo, que havia partes que podiam ter sido cortadas, mas gostei mesmo de ler, e teve 5 em 5, como sempre, todos os livros que eu leio nesta saga têm, porque gosto mesmo da história, e desta vez é o seguimento da filha da Claire e do Jamie, portanto, existem outros elementos que vão aparecendo, e falo um bocadinho mais nos detalhes da passagem entre o tempo, porque não sei se conhecem, mas isto é uma série que fala de viajar no tempo, portanto, aqui neste livro, nos outros livros não se fala tanto de como é que se consegue fazer isso, este livro insere um bocadinho mais elementos, e explica um bocadinho mais de como é que isso é possível de viajar no tempo. E pronto, mais uma leitura de Abril. State of Sorrow, de Melinda Salisbury. Este livro vem na minha férias lute, na minha box de férias lute, de março, de março, sim, vem na minha férias lute de março, e também gostei, também gostei muito, bastante, basicamente fala sobre uma rapariga chamada Sorrow, e este nome foi dado devido às circunstâncias do seu nascimento. Porquê? Então, Sorrow vive num reino onde as pessoas não podiam passar para o reino que estava do outro lado do rio, porque a ponte era intransponível. Então, eles basicamente quase não se davam, só que os pais de Sorrow conseguiram dar uma forma e entraram num acordo de paz. Só que as circunstâncias nesse dia foram catastróficas e o irmão de Sorrow morreu. E no dia a seguir em que o irmão de Sorrow morre, Sorrow nasce. Só que ao nascer, a mãe dela morre. Então, a última das palavras dela é dar-lhe o nome Sorrow, devido a... exatamente por causa do dia em que nasceu e na altura em que nasceu. Porque, basicamente, Sorrow começou a viver num reino em que era rodeado pela tristeza. Ninguém ria, ninguém dançava, ninguém ouvia música, não se podia rir em voz alta, não se podia praticamente ser feliz por causa do irmão. Portanto, ela vive toda a sua vida na sombra da morte do irmão. Então, é um livro que está assim, está bem escrito e eu gostei bastante de ler. Se quiserem, depois faço uma review dele. Foi um livro que foi bastante interessante, até pela maneira como começamos o livro. Basicamente, está tudo rodeado de tristeza e de Sorrow. Pronto. Para quem gosta de ler inglês, mais uma sugestão. Wonderstruck, o Museu das Maravilhas. Este livro, eu li isto em duas noites. Eu sei que isto é enorme, só que... Será? Ai, imensas imagens. Imensas imagens. E o melhor, que eu adorei neste livro. Este livro está espetacular. Porquê? Porque, se vocês repararem, não sei se se lembram do livro do vídeo anterior, eu falei-vos que isto falava. Eu falei-vos que isto falava. Eu falei-vos da sinopse deste livro em que, basicamente, era sobre um rapaz que viveu em 1977 e uma rapariga que viveu em 50 anos antes. Em que um era passado a preto e bem, em que outro era passado a cores. Isto no trailer do filme também. Isto, lá está, fez-me também ficar curiosa. Então, como é que o livro retrata a diferença de 50 anos? O rapaz é contado, a história do rapaz é contada em... portanto, em história, portanto, em texto e a rapariga. A história da rapariga é só contada em imagens. Só contada em imagens. e no final interceptam-se. Como é que isso acontece? Vocês perguntam. Leiam o livro. Porque este livro está super... está super diferente. Está espetacular. A maneira como nós conseguimos perceber a história só através de imagens e depois a história dele é através de texto. e no final se interceptam. Então, acho que está espetacular. A história está muito bem feita e eu estou ansiosa para ver o filme que se inspiraram neste livro para fazer. e, aliás, eu li isto num... não vou ver. Pescar de olhos foi bastante surpreendente. Gostei bastante. Este livro é do Brian Selznick e aconselho mesmo. Eu sei que isto é grande só que é só mesmo por causa das imagens porque a história em si lê-se muito rapidamente. Não se acalhem por causa do tamanho do livro. Ok. Então, estas foram as minhas leituras de Abril que eu finalizei. Depois estou a ler estes dois livros que ainda não acabei. Uma Verdade Simples Jodie Picoult a minha autora favorita e Children of Blood and Bone de Tommy Adeimi como não sei se estou a dizer bem. Este já vou bem. E este estou quase a... acho que vou acabar. Hoje à noite é este que eu vou tentar acabar hoje à noite para concluir as minhas leituras de Abril. Então, este fala sobre uma rapariga amiche que é suspeita de homicídio. Onde é que uma rapariga amiche é suspeita de homicídio? Se vocês conhecem minimamente a religião que eu estou a falar pensam isto é impossível. Então, mais uma vez a esta altura nos traz um tema super controverso em que nós ficamos a pensar será que tudo o que a gente vê e tudo o que a gente acredita é verdade? Se as nossas concepções e estereótipos têm alguma base ou não? Gostei bastante pelo menos até agora estou a gostar bastante da maneira como eles estão a retratar a religião amiche. Era uma religião que eu não estava muito dentro do assunto e gostei bastante de aprender mais sobre isso. Eu gosto sempre dos livros de Odie Pickle porque traz-me sempre coisas novas e é sempre falado. Portanto, nós vamos tendo sempre as perspectivas de todas as personagens e vamos sempre tentando perceber o lado de cada uma em que é o que acontece em cada uma. E nesta história eu posso dizer que até teve um momento bastante grande de suspância eu até agora ainda não sei bem o que é que aconteceu tenho algumas suspeitas mas estou a gostar imenso e está-me a chamar super a atenção porque estou a aprender imenso a coisa sobre a cultura amiche sobre a religião amiche e pronto estou a gostar bastante por causa disso porque é um assunto que eu não estou muito dentro e é sempre bom aprender coisas novas e está-me a puxar um bocadinho para aprender mais sobre o assunto depois digo-vos se gostei ou não mas até agora estou a gostar imenso agora só falta saber o fim em relação a este também me está a surpreender imenso isto basicamente fala sobre um povo que foi basicamente extinto que se chamam-se os Magi porquê? porque tinham magia só que a magia foi erradicada a relação entre os deuses e as pessoas foi cortada e então as pessoas deixaram de ter magia só que além de deixarem de ter magia foram-se assassinados por um rei exatamente por causa disso porque tinham acesso à magia então o rei assassinou-os e cortou a relação dos deuses com eles para eles deixarem de ter magia então isto fala sobre uma rapariga que é basicamente é considerada mágica só que não tem magia porque a relação entre os deuses e as pessoas foi cortada mas tem descendência mágica então é tratada um pouco diferente das outras pessoas porque é vista como como se tivesse sangue sur lá e então este povo que é descendente dos magi é sempre tratado de maneira diferente das outras pessoas é como se as outras pessoas ainda tivessem medo apesar da magia ter sido erradicada já não existe as pessoas têm medo e tratamos de maneira diferente e então isto é a aventura de uma descendente mágica que tenta reaver a magia de volta e portanto tenta voltar a criar a relação entre os deuses e os humanos outra vez mas só quem tem sangue descendente de ser magi pode vir a praticar magia as outras pessoas não podem só que essas pessoas como é que vocês começam a dizer então como é que as outras pessoas já sabem que nós temos descendente de ser magi a questão é essa essas pessoas que têm descendente de ser magi têm cabelo branco é como se fosse um sinal dos deuses em como aquela pessoa está marcada para ter para fazer magia como se fosse um presente dos deuses para mostrar que aquela pessoa merece praticar magia até agora estou a gostar bastante porque eu li isto num estante estampado deste livro e estou super interessada para saber como é que isto vai soar e até agora só tenho ouvido coisas boas deste livro a leitura também é bastante rápida e quando nós damos por nós já lemos e está-se a passar imensa coisa e é super cheia de ação e estou a gostar bastante portanto sim estou tenho grande esperança de ver este livro grandes então estas foram as minhas leituras foram as minhas leituras de abril quase todas pois é espetacular foi um mês muito bom para leitura e ainda não acabou porque hoje ainda vou ficar e pronto espero que tenham gostado deste vídeo mandem sugestões comentem digam se já leram algum destes livros se gostavam que eu fazesse alguma review de algum deles e vou deixar os links que falei em baixo das reviews e das leituras que eu gostava de fazer em abril que quase concretizei quase todas falta uma para concretizar aquilo que eu gostava de ter lido mas possivelmente vou conseguir agora como disse portanto estou bastante feliz que eu consegui ler este mês foi um bom mês de leitura e pronto espero que tenham espado obrigado por terem visto um beijinho e pronto